Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante. Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis. Agora sim, bora pro vídeo! Raquel, pelo amor de Deus, me diga o que pode cuidar dela. Eu não sei mais o que fazer. Não me junte, por favor. Uma parte de mim diz que estou certa. E qualquer mãe faria a mesma coisa para proteger a filha. Enquanto a outra parte me crucifica dizendo que eu não deveria criar as gêmeas separadas. Sei que posso confiar em você e que vai cuidar dela, como se fosse sua filha. E espero que um dia eu possa ter minhas meninas comigo novamente. Mas até eu resolver tudo, prefiro que elas fiquem separadas. Portanto, eu te peço, minha amiga, cuide bem da Manoela. Manoela, oi! Tá tudo bem? Sim! Tem certeza? Claro que sim, Raquel. Não se preocupe, eu tô bem. Então, o que você tá fazendo com essa carta novamente? Eu só ia guardar e acabei lendo outra vez. Isso é passado agora. Eu acho que você deveria jogar no lixo. Isso fez parte da minha história. Eu prefiro guardar. Apesar de eu ter sido separada da minha irmã gêmea e da minha mãe, tenho certeza que a minha mãe fez o melhor que pôde na época. Isabela, será que você pode me ouvir pelo menos uma vez? Ai, eu já disse que não me interessa. Eu não tô nem aí pra conhecer essa garota. Tô cagando pra ela. Olha esse palavreado, menina. Onde foi parar a educação que você passou todos esses anos no colégio interno na França? E essa garota que você está falando, ela é sua irmã. Quando você vai entender isso, Isabela? Ai, minha irmã gêmea. Eu lutei muito pela essa família. Agora eu quero ir na unida. Tá falando sério? Eu nem sei o significado dessa palavra. Família. E nem me interessa saber. É muito fácil pra você querer bancar a boa mãe agora, depois ter deixado largada em um colégio horrível. Isabela, tudo o que eu fiz foi porque eu tive os meus motivos. Eu nunca quis ver minhas filhas longe de mim. Mas é claro, você tinha coisas mais importantes pra fazer, como o seu trabalho. Parece que você só vive pra isso. Prestou atenção que desde que eu cheguei você só fala de trabalho? Parece que eu nem existo. Meu Deus, eu nunca deixei faltar nada pra você, Isabela. Com certeza. Brinquedos caros, roupas de marca, acessórios lindos. Olha, mãe, você fez o seu papel direitinho, viu? Não tô falando disso. Pois é. Sinto muito, mas eu não sei mesmo o que mamãe tem que fazer por um filho. Porque as únicas coisas que eu ganhei de você foram coisas caras, que aos poucos eu percebi que era um suborno pra eu não te encher a paciência quando quisesse atenção. Isabela, todo dia eu dediquei um tempo pra você e para a Manuela. Ah, sim. Tá falando das mensagens de texto? Ou das cartas melosas? Ou será das ligações de vídeo? Bela mãe, você viu muito exemplar. O Al. Como a Manuela também era assim, ou ela tinha mais de 10 minutos por ser uma filha mais comportada que eu? Ai, eu não sei mais o que eu faço com essa sua revolta. Já faz meses que você voltou e não se adapta. Parece que não quer, Isabela. O que você esperava? Eu passei anos da minha vida presa naquele colégio com uma mãe virtual. Acha mesmo que eu vou me acostumar com isso do dia pra noite? Você tá muito enganada. Ai, Isabela, eu cansei. Sua irmã vai chegar hoje à tarde. Então, por favor, você receba ela que eu estarei no trabalho. Ah, mas é óbvio que sim. Tá vendo a minha cara animada? Felicidade é minha de do nada ter uma irmã que dizem por aí ter a minha fuça. Podia ser pior? Ai, Isabela, menos. Ai, Raquel, nem acredito que eu vou morar com a minha família. E finalmente conhecer a minha irmã gêmea, Isabela. Mas eu vou sentir tanta sua falta também. Eu também vou sentir muita sua falta, Manu. Mas você pode ficar tranquila que eu vou te visitar. Você acha que a minha irmã tá animada assim igual eu pra me conhecer? Faz tempo que ela não me escreve. Será que aconteceu alguma coisa? É... Então, ela deve estar muito ansiosa e se preparando pra sua chegada. Raquel, sempre que eu falo da Isabela você fica meio estranha. Tem alguma coisa pra eu saber? Não, claro que não. Olha só, a sua mãe tá muito animada com a sua chegada. Você sabe que ela espera há anos por esse dia. Eu também. Eu amo muito a minha mãe. Mesmo de longe, ela sempre foi muito maravilhosa. Falta pouco pra vocês duas aproveitarem o tempo perdido. Deve ser o motorista que a mamãe mandou. Nossa, que casa bonita. Oi, você deve ser a Manuela. Sim, e você é a Severina. Que prazer te conhecer. Eu tava muito ansiosa pra te conhecer porque assim, a sua mãe falou muito de você. Obrigada. Mas vamos entrando que a sua mãe ainda não chegou do trabalho, mas a Isabela tá lá em cima te esperando. Ah, e ela deve estar muito animada, né? Porque eu também tô muito animada pra conhecer ela. Olha, a Isabela, assim, ela não é muito simpática, sabe? Mas não leva a mão, não. Com o tempo, você vai se acostumando com ela. Claro que não. A Isa é muito engraçada. Quase que me mata de rir com as histórias dela. Tem certeza que a gente tá falando da mesma pessoa? Claro. Bom, sobe lá e divirtam-se. Tá, obrigada. Ai, que nervoso. Nem acredito que minha irmã tá ali do outro lado da porta. Entra. Nossa, eu tô muito feliz. Meu Deus, que roupas são essas? Ai, que bom que você gostou. Quem disse que eu gostei? Achei horrível. Não tem medo de andar na rua desse jeito e te confundirem com uma trombadinha? Ah, você é muito engraçada. Tem um amor meio azedo, mas eu gostei. Enfim, a mulher que a gente tem que chamar de mãe não terminou seu quarto ainda. Então você vai ter que ficar comigo por enquanto. Ah, relaxa. Eu já me acostumei a dividir a cama. Lá no colégio, isso sempre acontece. Portanto, eu não me importo de dividir a cama com a minha irmã. É, mas eu me importo. Porque eu curto ter o meu espaço de silêncio. Vem cá. Eu tô curiosa com uma coisa. Já vi que silêncio não é o seu forte. Pai, fala. Por que você falou assim da nossa mãe? Vai me dizer que você considera essa mulher que nos abandonou como sua mãe. Pera. Ela sempre foi muito presente. Mesmo estando longe. Né, parece que já sabemos quem é a preferida. Isso não é verdade. Olha, vamos combinar uma coisa? Você não tem que ser sempre a irmã boazinha e feliz. E muito menos forçar uma amizade que eu não faço questão de ter, ok? Você tá tão diferente. Nas mensagens você parecia outra pessoa. Era divertida, engraçada. O quê? De que mensagem você tá falando? Eu nunca te mandei um oi sequer. Como assim? A gente passava horas conversando. Eu contando as minhas histórias e você contando as suas. A gente fez muitos planos pro dia que a gente fosse finalmente se conhecer. Eu não sei do que você tá falando, mas eu te garanto. Comigo não foi. Mas você foi enganada. Essa é a realidade. Você tem noção do que é ser largada em um colégio horrível? Acha mesmo que eu tinha tempo pra ficar tocando mensagem com você? Passava meus dias estudando demais e odiando o resto do mundo. Eu sinto muito. Não precisa dizer isso porque eu sei que você não sente. Já faz uns meses que eu voltei pra cá e tá menos pior. Você não se dá bem com a mamãe? Acorda. Que tipo de mãe faz isso? Ai, quer saber? Não tô mais afim de conversa. Manu, minha filha querida. Ai, como você tá linda. Como eu tô feliz de ver minhas duas filhas juntas depois de tantos anos. Eu também tô feliz. O que vocês acham da gente sair pra comemorar? Eu acho maravilhoso. Comemorar o quê? Tá parecendo um teatro isso. A família feliz. Isabela, como você não consegue ficar feliz com um momento tão especial como esse, filha? O que tem de especial aqui? Me fala. Estamos juntas, as três novamente. Isso deveria ser algo bom pra você, Isabela. Sabe o que seria bom pra mim? Que você parasse de bancar a mãe triste e injustiçada e falasse por que fez isso com a gente. Por que demorou tanto pra buscar nós duas? Isa, calma. Ela deve ter tido os motivos dela. Por favor, não vamos brigar. E você não se mete. Porque pelo que eu tô vendo, você foi a gêmea preferida. E esse é o motivo de eu querer distância de você. Acha que foi fácil pra mim? Não foi fácil pra ninguém, Isa. Para de me chamar de Isa como se fosse íntima minha. E você me responde, Angélica. Acha que esse teatrinho ridículo e um jantar pra apagar todas as mágoas que causou todos esses anos? Eu quero saber a verdade. O que aconteceu? Então, Angélica, não vai me responder? Isabela, eu já te falei pra você não me chamar pelo nome. Eu sou sua mãe. Engraçado como você sempre foge, né? Isa, chega. Cala a boca, Manuela. Eu só quero que sejamos uma família. Ah, é? Pois sinto lhe dizer, mas o mundo não é esse mar de rosas como você imagina. Eu esperei tanto por esse momento. Ai, coitadinha de você. Sofreu tanto, né? Essa sua falsa inocência me dá náuseas. Já chega, Isabela. É impossível ter uma relação saudável com você. Porque você se fecha cada dia mais. Você acha mesmo que alguns meses vão mudar todos esses anos que você abandonou a gente? Isabela, eu não abandonei. Será que você, pelo menos uma vez, consegue enxergar o meu lado também? Não tem como eu entender o seu lado. Você mente o tempo todo. Não conto o que aconteceu. Esse assunto está encerrado. Eu não quero mais ouvir ninguém falando sobre isso aqui. Você não quer sair pra jantar? Tudo bem. Ficamos aqui e comemos juntas. Você querendo ou não? Isabela, eu já estou satisfeita. Você nem tirou comida ainda. E nem vocês. Me desculpe por isso. A Isabela é uma menina difícil. E eu não sei o que fazer para melhorar. Não precisa ficar se desculpando, mãe. A culpa não é sua. Eu tenho certeza que daqui a um tempo as coisas vão melhorar. Isso me entristece. Também queria te pedir desculpa por fazer você acreditar que era com a sua irmã que você falava por mensagem. E na verdade era comigo. É que eu não queria que você se sentisse sozinha ou desapontada. Então eu me passava pela Isabela. Está tudo bem, mãe. Eu sei que você não fez por mal. Obrigada por ser tão compreensiva, filha. Eu estou cansada. Eu vou deitar. Boa noite, mãe. Boa noite, filha. Boa noite, filha. Boa noite, filha. Boa noite, filha. Pois é, Raquel. As coisas estão mais complicadas do que você imagina. A Isabela me rejeita. E rejeita a Manu o tempo inteiro. Ela insiste em saber a verdade. Mas você sabe, eu não posso contar para elas. Elas me odiariam. Eu literalmente não sei o que fazer. Então ela realmente está escondendo algo bem grave. Eu não vou deixar isso assim. Não quero ser enganada. Vou descobrir a verdade. Isabela, eu entendo o que você sente. Mas eu quero que você saiba que eu não quero te prejudicar. Eu quero ser sua amiga de verdade. Nós somos irmãs. E eu quero que você me permita entrar na sua vida. Eu não quero te magoar. Eu não estou afim de conversar, Manuela. Por que você nunca quer conversar? Que medo é esse que você tem de demonstrar seus sentimentos e se aproximar? Ficamos anos separadas. Poderíamos ter continuado assim. Olha, se você não quiser conversar comigo, tudo bem. Eu não vou te forçar. Mas eu preciso que você saiba que eu estou aqui. Você já se sentiu como uma peça que não se encaixa? Como assim? Eu não entendi o que você quis dizer. Foi o que eu imaginei. Isabela, conversa comigo. O que te incomoda tanto? Bom dia pra você também. Não, enche. Eu estou de mau humor. Se um dia você acordar de bom humor, vai cair uma tempestade. Estou saindo. Hoje venho almoçar em casa, tá? Ah, e não esquece que eu não gosto comida velha. Então vê se eu não esquento o de ontem, tá? Sim, senhorita. Eu estou falando sério. Pede pra Manuela descer pra tomar o café antes que vocês se atrasem. Hã? Então, a sua mãe pediu pra diretora da peça arrumar um papel pra Manuela. E eu acho que deu certo. Ah, fi, era só o que faltava. Pelo jeito, minha mãe gosta mesmo de me irritar. O que houve? Você vai comigo pro ensaio. Ela conseguiu um papel pra você. Mentira! Eu amo teatro! Tá, ninguém se importa. Anda logo, se arruma. Nossa, eu não consigo imaginar você fazendo teatro. Você é tão séria. E quem disse que eu gosto é um saco. Mas a Angélica acha que eu vou ficar mais amigável. Queria avisar ela que tá jogando dinheiro fora. Dizem que é bom pra vencermos a timidez. Eu não sou tímida. Só não tenho saco pra tolerar a gente idiota. Ai, eu tô tão feliz. E eu não tô nem um pouco surpresa. Ai, eu sei que lá no fundo você tá feliz. Só tá se fazendo de durona. Ai, como você é irritante. Oi, amiga. Oi. Oi, Manuela. Tava ansiosa pra te conhecer. O quê? Você já sabia que ela vinha comigo? Amiga, o povo não fala de outra coisa aqui. Todo mundo quer saber como é que é a irmã da Isabela. Por que isso é importante? Ah, você não sabe. Todo mundo diz que uma gêmea é diferente da outra. Bom, como você pode ver, não somos idênticas. Graças a Deus. Mas não é sobre isso? Sobre o quê, então? Ué, tá todo mundo esperando a gêmea legal e simpática. O que você tá querendo dizer com isso? É que você... Ah, e a Isabela falou muito de você. Eu tava muito ansiosa pra te conhecer. Então você fala de mim, Isa? Olha, se eu falei de você, não deve ter sido coisa boa. Então dá uma seguradinha, tá? Ela é sempre assim. Jarope? É, ela é sempre assim. Você tem que ver quando ela surta, aí o negócio complica. Ah. É, vocês devem ser muito amigas, né? Amigas? Não, né? Assim, é bem difícil ser amiga dela, porque um dia ela tá bem, outro dia ela não olha na sua cara. Então é meio complicado manter uma amizade. Hum, entendi. Onde será que ela foi? Ah, deve ter ido pro palco ensaiar. Você sabia que ela é protagonista? Sério? Nossa, que legal. Ai, que orgulho. A minha irmã é a principal numa peça de teatro. Não posso perder o ensaio, então. Ei! Ai, nem deixou falar que a mãe dela paga pra ela ser protagonista. Isa, eu tava te procurando. Eu rodei tudo isso aqui. Não tá na hora do ensaio? É, sim. Já tá na hora. Ei, professor! Oi, Isabela. Ah, você deve ser a Manoela. Isso mesmo. Prazer. O prazer é todo meu. Eu tava ansioso pra conhecer a irmã da Isa. E você, Isa? Preparada pro ensaio? Na verdade, não muito. Tô com dificuldade pra decorar os textos. Eu tenho certeza. Se você se esforçar mais, você vai se sair bem. Ah, não sei não, hein, professor. Você quer passar o texto agora? Pode ser. Então vamos lá, ó. Lembre-se do que conversamos semana passada. Uma protagonista precisa brilhar. Tem que ter muita energia. Ó, como o dia está lindo. Vejo os pássaros voando e sinto cheiro de ar fresco. Mais uma vez. Ó, como o dia está lindo. Vejo os pássaros voando e sinto cheiro de ar fresco. E agora? Não, você precisa de mais energia. Ó, como o dia está lindo. Vejo os pássaros voando e sinto cheiro de ar fresco. É disso que eu tô falando. O papel é seu, Manuela. O quê? E eu? Isabela, você não tá se encaixando nesse personagem. O tempo tá passando e já já chega o dia da apresentação. A gente vai achar um personagem que se encaixa em você. Não, professor. Eu não queria o papel dela. Eu só tava mostrando mais ou menos como ela tinha que se expressar. Eu não quero causar confusão. Eu sei, meu anjo. Mas acontece que ela não tá afim. E eu não posso apresentar a peça com a protagonista sem sal. Essa personagem é ridícula. Parece uma idiota. Salte tanto e patética. Ih, ela vai surtar. Isabela, eu não vou aceitar o papel. Para de se fazer de boazinha. Essa personagem combina muito com você. É idiota e patética igual. Tchau. 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 Oi, Severina. Já tô voltando pra casa. Tá tudo bem por aí? Algum problema? Dona Angélica, eu não quero deixar a senhora preocupada, sabe? Mas eu acho melhor a senhora vir pra casa. O que aconteceu, Severina? Do jeito que você tá falando, é lógico que eu tô preocupada. A Isabela sumiu e a Manu foi atrás dela. Ai, meu Deus do céu. Me desculpa. Eu não pude fazer nada. Isabela, cadê você? Eu tô ficando preocupada. Eu não devia ter vindo pro teatro, né? Era óbvio que não ia dar certo. Ela deve tá me odiando agora. E é tudo culpa minha. Ai, Isabela, cadê você? Cadê você? Parece que eu ouvi um barulho. Isa, é você? Severina, o que aconteceu? Por que você não me avisou antes? Me desculpa, Dona Angélica. É que a Manu chegou falando que deu problema lá no ensaio, sabe? Aí a Isa saiu com raiva. Ai, Severina, a Isabela sempre faz drama. Você sabe que isso não é novidade. Ai, eu sei. Eu tentei explicar pra ela. Mas não adiantou nada. Aí ela saiu daqui correndo, falando que ia atrás da irmã. Eu não consegui segurar. Meu Deus, quando a Isabela vai parar de me dar problema, hein? Me fala. Ai, é melhor eu ligar pra ela. Ai, não adianta. Parece que ela desligou o celular. Eu tentei várias vezes. Ah, e o da Manu? Ela saiu correndo e acabou deixando em casa. Ai, era só o que me faltava. O pior é que eu não sei mais onde procurar. O pior é que a Manu não conhece a cidade. Pode ter entrado em algum lugar perigoso. E a Isa também. Onde se meteu? Quem vai saber, meu Deus? Dona Angélica, fica calma, tá? Mas eu acho que é melhor a senhora ligar pra polícia. Não, deixa a polícia fora disso. Mas, Dona Angélica, suas filhas sumiram. Melhor assim, Severina. Eu posso ligar se a senhora quiser. Não, deixa que eu cuido disso. Pode ir pra casa. Aproveita e tira o dia de folga amanhã. Não, imagina. Eu vou ficar aqui pra ajudar a senhora. Ai, não acredito. Nem eu esqueci o celular. A Severina e minha mãe devem estar preocupadas comigo. Isabela, é você? Olha, eu entendo. É difícil, eu sei. Ai, essa Isabela vai se arrepender. Vou me arrepender de quê, Angélica? Você é louca? Ai, o que foi, Angélica? Quem tá com cara de louca aqui é você. O que foi? Tá possuída? Ai, Isabela, chega! Para de agir como uma criança vivada. Aonde você foi? Ih, qual que é o problema? Não posso mais sair pra dar uma relaxada? Saber que conviver com você me irrita muito. Você sabe onde está sua irmã, Isabela? E por que eu deveria saber? Por causa das suas gracinhas, a Manu não tá acostumada com seus dramas diários, foi atrás de você e ela não conhece a cidade. Já é tarde, daqui um pouco escurece e a rua fica toda deserta. É perigoso e eu não faço ideia de onde ela pode estar. Se acontecer alguma coisa com a sua irmã, a culpa é toda sua. Eu não mandei ninguém ir atrás de mim. O problema é inteiramente dela. Aliás, eu queria ficar longe dela mesmo. Se ela foi atrás de mim, foi porque quis. E a Manu, ela vive no mundo dos unicórnios e não quer acordar pra vida real. Então não me culpe por ela. Nossa, Isabela... Alô? Sem perguntas e sem escândalo. Senão, eu apago a garotinha aqui. Quem é? E do que você está falando? Estou com sua filhinha linda. O que você fez com a minha filha? Por enquanto, nada. Presta atenção no que eu falo. Se quiser, ela viva. O que você quer? Sei que você tem meio milhão de reais guardados no cofre da sua casa. Quero que coloque tudo numa mala e leve até a localização que vou te mandar por SMS. Se você chamar a polícia ou armar alguma, lembre-se que sua filhinha, querida, está comigo. Entendeu? Entendi. Mas por favor, não faça nada com minha filha. A prece é sua. Só aviso que não tenho paciência pra esperar muito. Alô? 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 Eu vou com você. Fica longe. Você só complica tudo. moço. Quieta. Eu tô aqui, mas eu não vejo ninguém. Coloca a mala no chão e sai. E minha filha? Você vai encontrar ela na Rua 9 daqui 20 minutos. Como eu posso ter certeza disso? Vai ter o que confiar. Que Deus protege meu filho. Filha! Filha! Você tá bem? Te machucaram. Eu tô bem. Mas quem era e por que fez isso? Eu não sei, filha. É melhor a gente ir pra casa. Ai, graças a Deus vocês chegaram. O que aconteceu? Eu... Eu... Por que você tá interessada em saber, Isabela? Isso tudo é culpa sua. Agora você se importa? Mãe, não precisa brigar com ela. Mas é claro que precisa. Eu me recuso a passar a mão na cabeça de alguém tão ruim como a Isabela. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas pelo menos eu não fico escondendo segredos, Angélica. Já você mente e acha que tem moral pra falar alguma coisa. E você me respeite, Isabela. Eu sou sua mãe. Você não pode falar comigo como se eu fosse suas amiguinhas. É impossível. Hora sua. Mãe, por favor. Essa menina me faz perder a paciência. Eu preferia ser órfã, sabia? Manu! Meu Deus, o que aconteceu? Alguém chama a ambulância. Ambulância! Ambulância! Eu vim mais rápido que pude. Ai, amiga, por que isso está acontecendo? O que o médico disse? Ai, eu sinto tanto por não estar com você. Disse que os exames da Manu não foram o suficiente para descobrir qual é o problema. Como assim? O que isso quer dizer? Que é necessário fazer exames mais complexos. Pois os que foram feitos não foram o suficiente. Não estou conseguindo entender, Angélica. Isso é um problema grave? Ele disse que é algo raro. O que isso quer dizer exatamente? Ele disse que está esperando o resultado dos exames. Mas até onde tudo indica, foi uma doença adquirida na gestação. Ai, estou muito nervosa porque é uma doença muito agressiva. Tem a ver com o que foi dito na gestação dela, então. Sim, você lembra que o médico falou que ela tinha problemas de saúde e que não saberia quanto tempo ainda ela ia ter de vida? Sim, mas nunca descobrimos o que era. E com o tempo ela foi ficando saudável. Como eu não podia arcar com as despesas médicas na época, eu fiquei aliviada por ela não desenvolver nenhuma doença grave a ponto de investigar. E acabei acreditando que era um diagnóstico errado naquela época, né? Você fez o que pôde, Angélica. Mas e agora, Raquel? O médico me falou que essa doença desenvolve na adolescência. E que a saúde dela vai ficar cada vez mais sensível. E esse desmaio foi apenas um alerta. Mas hoje você tem condição de fazer um tratamento nela, amiga. Mas se realmente ela for diagnosticada com essa doença, não tem tratamento ainda, minha amiga. Não é possível. Tem que ter um jeito. Ele disse que precisamos oferecer muito amor para a Manu. Sem estresse, sem brigas. Porque mexe muito com o sistema nervoso. Não se preocupe, amiga. Eu vou te ajudar. Vou para a sua casa se precisar. Muito obrigada, amiga. Eu sei disso. Severina, você acha que a minha mãe me odeia? O quê? Claro que não, menina. Ela só é um pouquinho nervosa. E ela fala as coisas sem pensar. É que me parece que lá no fundo, ela se sente obrigada a cuidar das filhas. Como se fosse uma dívida. Não é isso, Isabela. Ela ama você e sua irmã. E eu sou testemunha de que ela batalhou para trazer vocês aqui. Ela só quer uma família feliz. Eu também sempre sonhei com isso, apesar de não demonstrar. Foi muito difícil passar todos esses anos naquele colégio horrível. Onde só o que importavam eram as notas boas. Enquanto eu só queria minha mãe. Eu só queria um abraço, sabe? E ouvi ela dizer que ia ficar tudo bem. Mas eu nunca tive isso e nunca vou ter. Mas agora você tem elas. Ah, sei lá. Isso não parece ser real, sabe? Tem alguma coisa de errado. Mentira e mistério é o que eu vejo. E sinto que qualquer coisa pode desabar a qualquer momento. Não sei como te ajudar, Isa. Nem sei o que te dizer. Você deve estar me achando louca. A dona Angélica ainda não deu notícia. Se você quiser, eu posso ligar para ela. Não, está tudo bem. Não estou tentando. Você precisa se alimentar, Angélica. Não comeu nada desde que a gente chegou aqui. Eu só quero que a hora passe rápido. Para ir bem longe daqui. Você não acha que seria melhor falar com ele? De jeito nenhum. Assim como no passado ele não quis saber de nada, agora eu vou manter ele bem longe das minhas filhas. Mas, Angélica, talvez ele pode ajudar. Eu já disse que não, Raquel. Saiu os resultados. Vou falar com o Dr. Walter. Você quer que eu vá junto? Eu vou te esperar aqui, então. Onde você vai? Sua mãe falou para você não sair. Ai, eu vou no hospital. Eu preciso falar com o Manuel. Mas sua mãe... Ai, Severina. Não se preocupa. A minha mãe também está lá, não está? Que coisa boa. Ela deve estar sentindo saudade da irmã. Eu acho que eu dormi demais. Eu estou ótima. Você não se sente fraca, nem nada? Não, mãe. Por quê? Deu alguma coisa nos exames? Não, não. Está tudo certo. Ai, que bom então, né? Eu estou ótima, mas eu estou morrendo de fome. Eu trouxe suco. Você quer? Ai, que delícia. O que você veio fazer aqui? Manuela, eu preciso falar com você. Eu não falei que não era para você sair de casa? Manuela, precisamos conversar. É importante. Manuela, a gente precisa ir para casa. Vem. Mãe, está tudo bem. Pode ir na frente. A gente vai depois. Você tem certeza? Você está bem? Ela tem certeza e está ótima. Vem comigo. Ai, Isa. Eu fico tão feliz que você está se preocupando comigo. Você está falando de quê? Você não aguenta eu chegar em casa. Ficou preocupada, né? Ai, não é nada disso. Sai para lá. Não adianta disfarçar. Ai, tá. Pensa se você quiser. Deixa eu falar, vai. Acho que está rolando alguma coisa. Algo me diz que o seu sequestro não foi por acaso. O que quer dizer exatamente? Tenho certeza que tem alguma coisa e a Angélica sabe. Só que eu não vim aqui para falar dela. Enfim, o negócio é o seguinte. Você lembra como era o cara que te sequestrou? Estava usando capuz, óculos, máscara, luva. Impossível reconhecer. Não dá nem para saber se era mulher ou homem. Ele te seguiu? Não sei. Eu acho que sim. Eu senti alguma coisa. Eu até achei que era você. Está vendo? Quando estava vindo para cá, eu senti alguém me observando também. Tem certeza? Absoluta. Alguma coisa de ruim está acontecendo. É melhor contar para a mãe. Não. Por quê? Eu acho que a Angélica sabe que tem alguma coisa de errado. Ela não é boba. Esconde coisas e mente o tempo todo. E eu não duvido nada que o passado dela é bem sujo, viu? Esse cara te sequestrou e me seguiu. Não é à toa. Ele quer alguma coisa que sabe o que temos. Ai, estou achando isso estranho. O que a gente faz, então? Por enquanto, nada. Vamos só ficar observando. Então quer dizer que a gente vai trabalhar juntas? É, mas não me irritem. Tá. Então abraço. Ai, para com isso. Está calor. Vamos. Ai, tá. Mas coisa rápida. Sobre a Manu... Amiga, é melhor não contar nada para ela. Mas... Raquel, nem sempre a verdade é necessária. Às vezes ela só atrapalha. Ah, estão de segredinhos, é? Onde vocês estavam? Só fomos dar uma volta. Você comeu alguma coisa? Disse que estava com fome. Eu estou morrendo de fome, isso sim. Hum, que bom. Então vamos fazer um lanche bem gostoso. Isa, você não vem? Estou sem fome. Vou tomar banho. O que aconteceu que ela não soltou faísca quando você chamou ela de Isa? Eu acho que a gente está começando a se dar bem. Olha que progresso. O que é isso? O que é isso? São cartas? Angélica, como combinamos? Aqui está a quantia para resolver aquele seu problema. Está em suas mãos. Tente-se bem. Isso seria um grande problema. Enorme para a nossa relação. Essa gravidez, não é? O que? Quem é esse Moacir? Que dinheiro é esse? Um problema a ser resolvido? Uma gravidez? Isa. O que você está escondendo aí? Quem é esse Moacir? Também não sei. Onde você pegou isso? No quarto da Angélica. Quando você coloca, não pode mexer nas coisas dos outros. Ela vai perceber que sumiu. É melhor você colocar de volta lá. Tem outras cartas. Mas o que será que tem nessas cartas de tão importante para ela guardar até hoje? Deve ser antigo isso, né? Se bem que ninguém mais troca carta hoje em dia. Não. Acho que sim. Você não vai ler? Melhor não. Mas será que são cartas de um amor antigo? Não sei se isso pode ser chamado de amor. Mas rolou gravidez e grana. Coisa boa não foi? Vixe, é melhor não mexer nas coisas da mãe não, viu? Até porque passado fica no passado. Olha, Manu, se você não quer ler a carta, então tudo bem. Mas eu preciso de respostas. Você já parou para pensar em quem é a sua mãe? Sabe a verdadeira história dela? Nunca pensei nisso. Pois eu sim. E tu? Tá comigo ou não? Sim. Posso te ajudar com alguma coisa, dona Angélica? Severina, eu não estou achando uma pasta que eu guardava aqui. Você por acaso colocou em algum lugar? Eu não mexi aí essa semana, dona Angélica. A senhora mesmo falou que não é para eu fazer a limpeza dos armários enquanto a senhora não andar. Então, eu fico esperando a sua permissão. Ah, eu entendi, Severina. Não precisa ficar dando mil explicações. Tinha alguma coisa importante nessa pasta, dona Angélica? Algumas cartas e papéis importantes das meninas. São documentos importantíssimos. Não posso perder. Eu vou achar para a senhora. Mas, ó, não se preocupa não que documento dá para tirar de novo, né? Eu não posso perder nada do que tem na pasta. A senhora tem certeza que só tem isso lá? Não é da sua conta, Severina. Só procure e ache. E se achar, não é para ficar curiosa e querer ver. Me entregue imediatamente. Bom, eu vou procurar. Nossa, quem vê nem parece que me conhece. Desde quando? Eu fico futricando nas coisas da patroa. Estou aqui há anos e nunca fiz isso. Por que eu ia fazer agora? Mas ela está nervosa, né? Tadinha. É compreensível. Será que esse moacir é nosso pai? É possível, já que as datas das cartas batem com a nossa idade. Mas por que ele daria dinheiro para a nossa mãe? Para fazer um aborto. Nossa? Será? Mas por que? Aí que está o mistério. Por que ele não queria essa gravidez a ponto de dar o dinheiro para isso? Isso é muito estranho. Porque pensando bem, eu nunca ouvi nada do nosso pai. Exatamente. A Angélica não fala do passado. E eu sei que ela esconde alguma coisa. O que mais tem na pasta? Não sei. Ainda não olhei tudo. Vamos ver junto. Acho meio impossível estar aí, né, dona Angélica? Ai, Severina, sei lá. Eu só preciso encontrar essa pasta. Será que não está no quarto das meninas? Meu Deus, não pode. Isabela, Manoela, abra nossa porta. Ai, meu Deus, e agora? Joga tudo debaixo da cama. Eu falo com ela. O que vocês estão fazendo com essa porta trancada? Abram logo. O que foi isso, Angélica? Por que estão com essa porta trancada? Estamos tendo uma conversa de irmãs. É coisa só nossa. Por que você não foi convidada? Ela não desconfiou de nada? Não. Acho que até ficou feliz por estarmos juntas aqui. Eu também estou feliz de estar aqui com você, como amiga. Tá, mas... Não precisa ter medo de demonstrar seus sentimentos. Tá bom. Mas a gente pode voltar ao que interessa? A gente tem que ver o que tem aí dentro. Olha, o que será isso? Eu acho que é um documento de quando a criança nasce. Porque, ó, é de hospital, né? Pelo menos parece. Então pode ser que aí tenha o nome do nosso pai. Pode ser. Deixa eu ver. Eu preciso ir no banheiro. Vamos achar essa pasta, Angélica. Não se preocupe. Ai, eu não sei. Estava junto com as outras. Por que só ela sumiu? Angélica, você está me escondendo alguma coisa? Ai, Raquel, não fica me questionando. Eu já estou irritada. Olha tudo o que está me acontecendo. Eu tenho certeza que o Mocinho está metido nessa. Mas já faz tantos anos que vocês não se falam. Sim, eu sei. Mas ele não vai descansar enquanto ele não colocar tudo por água abaixo. Você sabe muito bem, Raquel, como ele é. E eu só quero manter minhas filhas longe dele. Eu sei, Angélica. Mas eu vou te ajudar. Sabe, já tem algum tempo que eu venho observando que tem um homem seguindo a gente. E com o sequestro da Manu, eu tenho certeza que o Mocinho voltou. Angélica, mas eu te perguntei. Por que você não me contou? Isa, a mamãe sabe. Sabe que estamos com a pasta? Não, ela sabe que a gente estava sendo observada. Você ouviu ela falando isso? Sim, ela estava lá falando com a Raquel. Estava muito nervosa falando desse Mocinho. E disse que veio para infernizar a vida dela. Ah, mas tem alguma coisa aí que não bate. Eu não estou entendendo. Não é nada. Manu, pensa bem. A Angélica nos abandonou por anos. E nunca toca nesse assunto e nem dá explicações. Aí agora ela quer juntar a família feliz? E do nada você é sequestrada e o cara começa a me seguir? É verdade. A Raquel também nunca me falou nada. E sempre me ajudava de assunto quando eu perguntava. Bom, pelo jeito esse tal do Moacir é o nosso pai. Você viu nos documentos? Não. Estava esperando você voltar para vermos juntas. Vamos ver. Aqui. Nome da mãe. Sara Oliveira. Quem é essa? Não sei. Qual o nome que está aí? Angélica da Silva. O que isso quer dizer? Olha, esse documento é do hospital. E esse aqui parece que foi feito em outro lugar. Nossa, nossa mãe mudou de nome? Pelo que eu estou vendo, a Angélica não é nossa mãe. O que você está fazendo aqui? Onde elas estão? O que você quer? Vai embora da minha casa agora. Não sai daqui enquanto eu não vejo as meninas. Angélica, o que está acontecendo? Eu quero saber como você teve coragem de levar as minhas filhas. A mãe delas morreu no parto. E não pôde nem segurar elas. O que ele está falando? Pelo visto, nem a sua amiga sabe do que você é capaz, né? E eu realmente acreditei que você tinha pegado o dinheiro e ido embora para nunca mais voltar. O dinheiro que você deu para ela abortar as suas filhas e sumir da sua vida? Eu nunca estive grávida, Raquel. Eu inventei quando ele disse que a esposa dele estava para ganhar as gêmeas. Por que você fez isso? Eu falei mil vezes para você sair desse relacionamento doente. Isso é verdade, mãe? Eu sabia! O que vocês estão fazendo aqui? Voltem para o quarto agora. Eu não vou. Eu quero saber a verdade. Agora o quebra-cabeça se completa. Eu nunca tinha entendido. Você sumiu por um ano e meio quando disse que estava grávida. E voltou depois pedindo para eu cuidar da Manu. Enquanto a Isa você mandou para fora do país. É verdade isso? Você roubou a gente? Eu fiz isso por amor. Mas que amor? A gente só se encontrou algumas vezes. E quando eu percebi que estava errado, eu me afastei. Eu não acredito, Mô. Por que você não some agora? Desaparece e nunca mais volta. Gente, eu não suporto mais isso. Tchau. Mãe! Ela não é nossa mãe. Agora tudo acabou. Vai ficar tudo bem. Mano, você assistiu o vídeo anterior? Se não, clique aí para assistir. Foi feito com muito carinho para você. Beijinhos da Mayumi.